Fala Fala Gopher, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda Golang e mais um vídeo da nossa série onde a gente está implementando o webcrawler e agora a gente começou a implementar uma interface. Nesse vídeo aqui a gente vai consultar as coisas no banco de dados e começar a exibir na nossa página. Bom, só relembrando aqui, no último vídeo a gente construiu aqui o nosso nosso HTTP server, criamos o nosso template base e adicionamos aqui umas flagzinhas para que o mesmo binário no final ele consiga startar ou o nosso website ou iniciar o webcrawler para poder começar a fazer as buscas lá e tudo mais. Beleza. Feito isso aqui a gente precisa agora então, se a gente olhar aqui no server, a gente está só renderizando aqui o nosso template a gente precisa renderizar ele com dados então, para renderizar ele com dados o que a gente vai fazer aqui dentro do package db eu vou criar um novo arquivo vou chamar ele de find .go vou definir aqui o package package db e vou criar uma função aqui func find find all e ele vai retornar para a gente deixa eu só ver uma coisa aqui onde onde nós estamos definindo o nosso struct ok está sendo definido aqui eu vou passar essa struct lá para dentro do nosso db para que eu possa utilizar ele aqui no nosso find ok então vou tirar aqui do main e cadê aqui find go definir ele aqui se bem que ele é utilizado por vários né vamos fazer o seguinte vou criar um novo arquivo chamado de entity.go package db e vou definir ele aqui beleza ok aqui eu vou salvar ele vai dar erro em algum lugar vai aqui aqui a gente coloca um db .visitedLink e aqui em cima a gente está importando de lá então vamos ver se aqui ele ficou certo agora ah o entity redeclare 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 check go vamos ver aqui ah ok a gente criou aqui agora a struct mas a gente já tinha uma função ah essa função a gente está ah vou colocar aqui então mudar o nome dela para check visited link beleza a gente está aqui e aqui e aqui em vez de visited link a gente vai para check visited link beleza acho que isso deve resolver se tornou algum erro a gente vê o que faz depois depois nosso find all ele vai no banco de dados e vai buscar tudo que a gente tem lá então a gente vai tornar um array dessa struct aqui ok então vou passar no parâmetro e aqui eu vou retornar ahm entities array de visitas link e um possível erro aqui caso ocorra algum erro ok beleza aqui dentro da função agora find all o que a gente vai fazer é a gente vai obter uma nova conexão ahm igual a gente fez aqui no insert então vou copiar essa parte aqui até a parte da collection vou trazer ela para cá então nosso database crawler e aqui eu vou buscar todos no caso eu já estou sentando a visitada link aqui então não vou passar a collection vou só passar aqui ahm acho que é links né o nome do nosso do nosso banco deixa eu confirmar aqui tá bem certo links ok isso mesmo tá então vou passar aqui ahm vou mudar ele para find all links que daí fica bem definidinho beleza tem aqui agora nossa collection o que eu vou fazer agora é fazer uma consulta mas antes eu vou definir aqui algumas opções então opts porque eu quero que ele retorne pra mim o link o último link visitado em primeiro lugar ou seja eu quero que ele faça um 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 reverso do que ele encontrou no banco de dados para isso eu preciso definir a ordem dele então para definir a ordem eu vou fazer aqui um options ponto ahm find que é um options do find ponto set sort e aqui dentro eu vou passar só conferir aqui o nome para não errar visit date visit date vírgula menos um porque eu quero que seja ahm o reverso certo quero que seja o contrário do que do que a gente está fazendo decrescente agora vou fazer a busca então vou colocar aqui um cursor e um possível erro vou pegar o collection ponto ahm find context todo do bison ponto d vou passar aqui vazio porque eu não quero filtrar por nada acho que pode até passar um new aqui não vou passar nenhum filtro para ele quero que eu retorne tudo e por último aqui as nossas options que a gente definiu aqui em cima ok? depois vou validar se o erro é new se for vou dar aqui um return se ele não for new ahm eu vou fazer aqui um if error igual cursor all vou passar aqui o meu context todo e vou passar aqui um ponteiro para o nosso entities para o nosso para o nosso slice ali de visitar link ok? vou colocar dois pontos se o erro for diferente de new então eu faço aqui um return ok acho que na verdade como a gente já vai aqui eu posso simplificar isso vou tirar o if vou só passar aqui para o erro e coloco o return e coloco o return na sequência beleza não preciso da qual a validação aqui só então o que a gente vai fazer aqui? pegar uma conexão vou conectar lá no no meu banco de dados na minha collection links vou definir aqui a ordem que eu quero que ele retorne quero que ele retorne o último link visitado em primeiro lugar vou fazer minha busca se não ocorrer nenhum erro na busca então vou pegar o cursor e vou falar olha pega tudo e joga aqui nessa nesse slice de visitar links aqui ok? beleza então tenho meu find vou lá para o meu server agora e aqui dentro do nosso handle func eu vou chamar aquela função ok? e vou passar aqui agora um links error db.findalllinks beleza vou validar aqui if error diferente de new a gente já vai tratar o erro aqui dentro e eu tenho depois aqui o links ok? para facilitar um pouco a utilização dele eu vou criar aqui uma struct ok? que eu vou chamar ela de type vou chamar ela de response ou melhor data links e aqui dentro eu vou definir um um atributo links que vai ser do tipo array db.visitedlink opa faltou aqui o struct ok visitedlink aqui logo na sequência se a gente não cair ali dentro do erro vou fazer o seguinte vou definir aqui data recebe data data links e aqui os links vão ser aqueles links ali ok? e esse data eu vou passar no lugar desse new beleza? agora aqui no nosso template template a ideia é que a gente gere várias linhas aqui né? e para gerar essas várias linhas eu vou usar aqui a linguagem template do Go e vou passar aqui um range ponto links esse ponto links é uma referência literalmente ao nosso atributo links que a gente criou aqui então ponto links e aqui embaixo desse tr eu vou passar um end que é basicamente ó estou iniciando aqui o range e ele termina aqui certo? então ele vai fazer um looping aqui pra gente dentro desse looping em cada um desses tds aqui a gente tem o website o link e a data beleza é como se a gente já tivesse o acessado o objeto agora dentro do range então aqui dentro eu posso acessar os atributos exportados lá do visited link certo? então eu posso vir aqui acessar esses atributos aqui beleza? então o primeiro aqui é .website assim mesmo é o segundo é o .link e o terceiro é o ponto a visit date ok se eu fiz tudo certinho quando eu fizer o go run agora tudo vai funcionar esperar ele compilar então esperar ele compilar aqui algumas pequenas mudanças né? vou dar um allow aqui e vou atualizar a nossa página e ok ele não trouxe nada então bora entender o que aconteceu aqui no server aqui no server eu vou fazer aqui um fmt.println nos links para ver o que ele está retornando atualizar aqui ok retornou um array vazio beleza então o problema está lá na nossa busca vamos ver aqui e... ah calma lá tornou vazio vamos ver se tem alguma informação aqui no erro então vou fazer aqui um log . fatal ln e aqui eu passo o erro para a gente ver o que está acontecendo aqui aham aham beleza document is new ok cadê? find então ele deu o erro aqui ok então nosso erro é aqui no find all links aham porque esse find embora ele aceite um new aqui ele estoura esse erro document is new aham eu tenho que passar um filtro vazio para ele bisão .d ok isso aqui já deve resolver o nosso problema vou fazer um go run aqui vamos lá vou aqui para o nosso chrome atualizar e pronto temos aqui agora todos os websites os links os links e a data que a gente acessou ele bacana né ah tem aqui um debug tem aqui um debug deixa eu tirar esse debug daqui que a gente tinha colocado para ficar limpinho olha 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 e beleza agora está funcionando certinho ok estamos buscando e renderizando nossos dados na tela pessoal me diz uma coisa se vocês querem que a gente faça coloque um input onde a gente conseguir colocar os links para ele poder fazer a busca e essa busca ser renderizada em tempo real ali na interface se vocês acharem bacana a gente implementar isso deixe aqui nos comentários que a gente faz mais um vídeo implementando essa parte beleza obrigado por ter assistido até aqui obrigado por estar aí contribuindo com o canal assistindo os nossos vídeos deixe seu like se inscreve no canal compartilhe nas redes sociais obrigado e até a próxima